E aí, meu povo querido, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Domingão por aqui, gente. Vou fazer um... Aqui tem um quilo, né, de polvilho azedo granulado. Eu vou fazer um pão de queijo. Já tem bolo pronto que eu fiz, né? Tem aquele biscoitinho de rosquinha de trigo que eu fiz, né? E aqui tava o queijo, gente. Esse queijo aqui, ó. E nessa mesma vasilha, queijo ralado. Aquele queijo que eu fiz outro dia, que meu esposo ralou pra mim, eu coloquei aqui. Pois você está vendo, assim, com algumas coisinhas, o queijo que tava aqui. Aqui tem um quilo de polvilho, né, granulado. E aqui nessa rapinha eu fervi uma xícara de leite e outra de água, né? E uma e meia de óleo. Vou escaldar aqui, gente. Tá ventando? Essa em pozinha aqui do polvilho, pra ficar até lá. Como eu tava dizendo, tem rosquinha, né? De farinha de trigo que eu fiz. Meu esposo ama, ama aqueles aqui, as rosquinhas. Vou mostrar pra vocês ali. Tem o bolo também. Mas eu vou fazer aqui um pão de queijo. Que eu já posso congelar pra... A partir de segunda-feira, né, os meninos levantar cedo. Já ter assado pra eles comerem. Não precisava eu fazer. Meu pai acabou de ligar. Falou que veio almoçar com a gente aqui hoje. Já tem uma costela ali descongelando, né? Fazer um almoço bem maravilhoso aqui hoje, gente. Com a família reunida. A Flávia foi pra casa do namorado dela e nossa Arlândia. O pai dela foi lá na cidade, levou ela pra pegar o ônibus, né? E vai ser só a gente. E ela vai estar lá com eles lá hoje. Aí eu vou deixar esfriar essa parte aqui, pessoal, ó. Pra mim continuar a receita. Pra essa quantidade de polvilho, pra um quilo, eu vou colocar um prato de queijo ralado. E vou também, pessoal, já colocar os ovos aqui. Essa massa de pão de queijo, biscoito de queijo, elas precisam sempre, tá? Ser bem mole, né? Senão eles não crescem, ficam engrinhados. Já tá no ponto de amassar. Vou quebrar os ovos aqui. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu bati os ovos, gente. Eu aprendi com o pessoal aqui no YouTube. Eu sigo no pessoal. Elas, quando a fazer pão de queijo, biscoito, elas batem. Eu achei interessante. Eu gosto de testar, gente. Eu não me prendo ao que eu aprendi e fico nisso, não. Eu gosto de ver coisas diferentes, né? Aqui eu vou colocar esses ovos aqui. Agora eu vou mexer aqui. Esses ovos, é das frangas que tá começando a botar. Esse é pequeno. Tem uns pequenos, tem uns grandes. Aí eu vou acabar de amolecer essa massa, gente, com leite, viu? Não vou usar todos os ovos, não. Vou começar a amassar aqui agora. E o sal eu ainda não coloquei, porque o meu queijo tem sal, né? Depois que eu amassar, que eu vou provar aqui. Se tiver necessidade, eu coloco mais. E aí Aí o ponto da massa é bem molinho. É bem assim, pessoal, ó. Bem mole mesmo. E agora vamos começar a fazer os pãezinhos de queijo. O forno, igual eu que uso o forno elétrico, ele tá muito quente, gente. O bom mesmo é daquele do fucão caipira, né? Porque lá é bom, gente. Você coloca fogo e ele aquece e ele fica bem quente. Aí, ó. Começar a emolar aqui, passar bastante óleo na mão pra não grudar. Agora, óleo na mão pra não grudar. Vamos lá. E aí eu vou levar essa forma aqui pra assar, ó, coloquei esse mais longe um do outro e forma é aberta, né? Pão de queijo, biscoito gosta de forma aberta. Olha, pessoal, ficou pronto. Eu tiro nó que solto assim da forma, né? Ó, olha que delícia, gente. Meu esposo tá quase chegando porque ele foi levar a Flávia na cidade, né? Ele vai comer dele bem quentinho. Olha isso aqui, gente, que maravilha. Colocou um feijãozinho pra cozinhar aqui, pessoal. O feijãozinho cozido na hora é bom demais. O bom de tá ventando, gente, é porque não junta fumaça aqui, a fumaça sai tudo, né? Aí eu vou pôr outra panela aqui pra mim fazer a carne. Aí, pessoal, já coloquei uma banha aqui pra ficar aquecer. Aí eu vou fritar essa... A costela tá aqui, ó, já lavei, né? Direitinho. De início, eu vou fritar ela só com a malha. Mas se for fritar, eu coloco mais com aquecer. Ficar esse quiabinho aqui também, a gente pode fazer um quiabo frito. Combina bem. Comidinha bem simples, mas bem saborosa. Tô terminando de picar aqui, pessoal. Ó, quiabinho verdinho, da hora. Olha que maravilha, gente. Fizer uma panelada dele fritinho. Nossa, mas fica gostoso. Bem sequinho, né? Eu já tirei toda a manteiga, né? Vou colocar aqui o cebola. Alho. Alho. Bem fritadinho, ó, pessoal, ó. Vou colocar a carne. Eu tiro toda aquela banca que eu uso pra fritar, né? Porque isso aí fica muito gordo, gente. Porque a costela em si, ela já é bem mantegosa, né? Alho. 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 Colocar água já fervendo pra adiantar o processo. Não vou pôr muito, não, porque essa costela aqui, gente, ela é bem mole. Agora eu vou deixar cozinhar, não cozinhar, pessoal. Eu vou colocar batatinha. Não vou colocar mandiá cozinha. A carne já tá cozinhando, gente, o feijão tá aqui. E aqui tem uma panela com uma banha de porco bem quente. Aqui tem um pouquinho de alho. Vou colocar aqui e ajuntem. Do que ela já tem cebola. Eu gosto de dar a minha manteiga bem quente, porque aí eu não fico soltado. Porque é bem fritinho. Eu gosto de dar a minha manteiga bem quente. Eu gosto de dar a minha manteiga bem quente. E aí, pessoal, ficou pronto, ó. Coloquei o quiabo aqui novamente. Tá bem fritinho. Aqui tem um arroz. Desquinho da hora. Aqui tem a carne, ó. Olha que delícia, gente, ó. Olha que bonito. O Sérgio tá ali tocando, ali. Olha que lindo, gente. Ficou aqui, tem um feijão. Vou mexer ele também. Aí o feijão ficou assim, pessoal, ó. Bem cremosinho. E aqui tem mamão. Esse é o nosso almoço de hoje, gente, ó. Aí, pessoal. O nosso amigo Sérgio tá aqui servindo a comida aqui, ó. Gente, o trangue tá bonito demais. Tá bonito, meu filho? Tá no cheiro. Meu filho é bonito, né, gente? É lindo. Eu não gosto de falar, não, gente. Ele é vergonhoso. Ó. Nossa, eu tô exagerando aqui. Tá exagerando, não, meu filho. Você nunca almoça com a mãe. Você come comida todo dia de marmita. Então, tá na hora de você almoçar. Aqui tem um arrozinho. Colocamos aqui. Dignice vai aqui servir também. Ele tá ali mexendo com o estrelinho. Tá, Dignice? Olá, meu pessoal. Tudo bem com você? Agora eu vou colocar meu almoço. Almoço. Ele tá ali, ele tá fazendo um... Ele tá tentando arrumar um outro motor ali elétrico, gente. Pra puxar água lá, que a horta tem uns três dias que não morra. Boa, né, amor? Voltou o meu ali. Quero adaptar uma bomba elétrica nele. Porque os trenzinhos, né? Mas a abóbora tá tudo já grandinho. Tá tudo mochinho. Mas a abóbora tá usando a abobrinha já e eu não posso parar de molhar. É, não pode. Já tá plantado, né, pessoal? Aproveitar. Tem que aproveitar. Então, vamos almoçar? O negócio aqui tá bonito, né? Bonito. Olha só. Ó, costelada com batatinha. É. Ele é bom, hein? É bom. É comida forte. É o que você fala, né? Você falou que é comida forte. Comida forte. Comida forte. Então, vamos. Se pône assim e sustenta. Aí você sente bem, né, amor? Fica o dia todo sustentado. Aqui, pessoal, ó. O sorvete. Coloquei aqui, ó. Ficou bonito o sorvete. Aí, gente, ó. Esqueci do sorvete, pessoal. Tadinho. Meu pai foi embora e eu não lembrei. Agora que o Sérgio falou ali que eu lembrei do sorvete, ó. Olha, gente, que delícia. Sorvetinho caseiro. Uma maravilha, gente. Ficou muito gostoso. O açúcar ficou no ponto. Ficou doce demais. Olha pra vocês verem. Olha que maravilha. Vamos, Léo. Léo, vamos. Legal? Vamos, todo mundo. Vamos. Vamos, Léo. Vamos, Léo. Back here. Legal? Vamos. 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 Cheguei aqui, gente. Eu vou abrir a imagem pra vocês conseguirem ver longe, né? Aí eu vim aqui, ó. Aqui na chegada aqui. Esse chiado no fundo, gente, é o vento. Aqui o vento nessa época agora, ainda mais meio de agosto. Misericórdia, gente. Venta demais, né? Aí, ó. Esse aqui é o meu pé de flamboyant, né? Olha aí, gente. O que aquelas abelhas pretas fazem? Deixa eu fechar essa imagem aqui. Elas vêm, pessoal. Vê se eu vou encontrar alguma coisa aqui. Elas vêm e rodeiam toda a casca. Assim, toda a casca e matam a planta, né? Aí eu tava achando o produto que eu jogo aqui pra correr com elas. Esse pé de flamboyant era pra estar bem grande. Esse aqui é o flamboyant grande. Gigante, né? Aí ele tá brotando aqui, ó. Tá brotando aqui, né? Tá brotando ali. Aí eu vou tentar cortar essas galhas secas. Esses galhos secos, né? Aqui, ó. Aí pra vocês verem, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Aí da hora que ela rodeia, assim, toda essa casca da planta, do pé de bala, enfim. Ela mata, porque aí a planta deixa de respirar. A planta respira pela casca, né? Ela morre. Aí eu vou cortar aqui, né? E trouxe um enxadão, gente, pra mim fazer. Abrir novamente o buraco aqui, porque aqui tem um buraco, né? Tá meio sujinho, mas tem. E eu trouxe o enxadão. Ó a entrada aqui, ó. Essa entrada aqui a gente vai mudar ela também, né? Fazer daquelas tabas de porteira bem feinha. Pra tentar a outra porteira, deixar aberta. Porque não tem gado. A porteira lá de casa tá fechada e os dois cocheiros. Então não tem problema deixar aberto por enquanto. O gado não passa, né? Esse aqui é o outro, ó. Esse aqui sofreu bastante. Foi plantado na mesma época. Os dois tem dois anos, né? Os dois tem. Era pra tá bem grande. Mas aqui, ó. Aí, gente, aqui vocês viram. Olha o que elas fazem, ó. Ela faz isso aqui, ó. Aí eu tenho que ficar de olho. Vira aqui. Colocar o produto. Uma roupinha, né? E tá sempre correndo com elas aqui também, ó. Essa aqui ainda tá propondo. Tem aqui daqui com uma casinha. Mas é uma luta, gente. É uma calça que você tem que ver aqui, ó. Eu vou montar um negócio desse aqui, né? Pra ver o que. É o pé de avelha. Aí é uma roupinha, né? É uma roupinha. É uma roupinha. É uma roupinha. Os tomates. A gente vai dar um combate pra correr com elas, né? Essa aqui é a minha roupa. E aqui também tá brotando. Esse aqui é lindo. A gente vai jogar pra vocês verem. Aí aqui eu vou colocar o carro também no pé. Vou arrumar, né? Fazer outra poça no pé dele. E duas, três vezes na semana, gente. Quando tá bem seco assim, eu venho com o carro, né? E um tambor. E venho jogar água aqui. E agora eu vou começar. Os cachorros tá ali. Veio só o leão, a mel e o zequinha. Ah, o negão não veio, não. O negão tá com perigo. Olha aí. Olha que bonita. Ah, aqui é bonito demais. Nossa, o Deus. Aí eu vou colocar vocês aqui, né? Posicionar pra vocês verem trabalhar aqui e me ajudar. Tá bom, gente? E aqui no corredor tem bastante esterco de cavalo e de vaca. Que já tá seco. O esterco tá bem seco. Aí eu vou raspar, né? Com a enxada. E vou pôr no carrinho, ó. E vou fazer a parte. Deixa eu ver se eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Assim. O esterco de cavalo tá seco, né? Ali já tá todo quebradinho aqui também, tem? Aí eu ponho lá dentro, né? E jogo água pra eles sem voltar a vida, né? Porque até voltar a chover, gente, se eu não fizesse aqui eles vão morrer. E esses pés de árvore, eles são lindos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. E aí eu trouxe essa paca para cortar e essa tesourinha aqui de cortar de jardim, né? E aí, o que for muito grosso, eu não consegui, eu corto com esse aqui, ó. Então, vamos lá. E aí, o que for muito grosso? Aquele outro lá, ele está bem maior, aí tem hora que eu não consigo, né? Eu vou cortar aqui, ó, aonde que as abelhas matou. E aí, tirando esses galhos secos, a planta volta a ter vida, né? Agora eu vou estercar, pessoal, para depois eu ir lá pegar o carro cheio de água, o tambor, né? E para poder jogar água neles. Eu vou jogar água neles dia sim, dia não, até eles ficarem bem bonitos. Aí, gente, ó, esterco aqui, ó, esterco de, do cavalo, dos cavalos, de vaca, né? Ele está sequinho, ó. Esse esterco aqui eu posso usar ele. Esse esterco de cavalo é muito bom usar ele na planta, porque ele é bem mais, é, os pedacinhos deles é bem mais grande, tá vendo? Porque o cavalo, ele não, ele não, ele já come, já engole, depois ele não tem aquele processo que a vaca tem de carro ir moendo, né? Aqui também, ó. Aqui também, ó. Aí eu vou juntar assim, gente, ó. E vou colocar no carrinho e vou levar para lá. Aqui também, ó. Aqui também, ó. Aí eu peguei essa quantidade aqui, ó, de esterco, que é o suficiente. Já está bem sequinho, né? Está tudo sequinho, ó. Bem, só a poegume mesmo. Aí eu vou colocar aqui, ó, uma pedaça planta. Gente, eu não pude continuar cavando lá, porque as raízes dela estão bem na superfície. Aí eu não poderia, gente. Vê se eu achar alguma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Aqui é raiz, ó. Aqui é raiz, aqui é raiz, né? Aí eu não poderia. Aí agora essa planta vai absorver todo o nejo que ela precisa, gente. E aqui eu vou fazer uma barreira com uma terra que tem a calinha, uma terra fofa. Faz eu não sair, né? Agora vamos para o outro. Aí eu pego esse tambor aqui, ó. Eu coloco ele antes. Encho ele de água, né? E vou lá, pego esse balde menor, essa vasilhinha pequenininha e vou jogando. A água vai secando, né? Dentro da raiz da planta e eu vou jogando mais até deixar bem lindo, gente, ó. É uma dificuldade, pessoal. Aquela brincadeira, né? Se não tiver a manha, não entra, não. Dá trabalho. Se a gente tiver desânimo, preguiça, até mesmo, gente, falta de saúde, né? O sítio não é um lugar para a gente morar. A gente precisa trabalhar mesmo, até tudo ficar no ponto, né? E a gente não pode terceirizar o serviço, a gente faz. Enquanto eu estou aqui, meu esposo está lá na horta, né? Olha o meu jardim aqui que lindo. Cheguei aqui, pessoal. Então a gente vai tirando essa água, né? E vou passar por esse balde em vermelho. Pessoal, esse está chiando muito. Às vezes vocês nem escutam a minha voz, é por causa do vento, viu? Aí agora eu pego o balde de água. E aí Eu pego o balde em vermelho. 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 Vamos lá. Pronto, pessoal. Joguei água aqui no pezinho, ficou bem molhado, né? Esse aqui e o outro também. Mês que vem, meio de setembro, eu volto aqui. Eu venho aqui e mostro pra vocês novamente. Como eu falei desde o início, pessoal, era pra ele estar muito grande, bem grande mesmo. A questão é as abelhas, né? Aí eu tava sem o produto que eu jogo pra correr com elas e elas fezam essa desordem. Agora eu vou ficar atenta, vou jogar... Até voltar a chover eu tenho que jogar água, gente. É uma árvore nativa praticamente, né? Uma árvore grande que fica assim, mas enquanto ela for pequena, a gente precisa... For muda, né? A gente precisa ter esse cuidado com ela até ela ficar adulta. Então agora eu vou embora, a outra tá ali, tirando os galhos secos, ela não perde mais energia, né? Tentando ter nova brotação. Aí eu venho com o meu poçante aqui, depois... Antigamente era aquele branquinho, né? Aí agora é esse aqui, gente. Aqui o meu banquinho, que eu vou apresentar aqui, ó. Olha que banquinho gostoso, pessoal. Tá ventando muito, mas mesmo assim eu vou terminar esse vídeo por aqui. Quando o meu chega por hoje. Que Deus abençoe você. O agostão chegou, mês de agosto, né? Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que nunca venha a faltar nada pra vocês. Nada. Que o Senhor sofre a sua necessidade. Muito obrigada, gente, pelo amor, pelo carinho, pelos comentários que vocês deixam aqui pra mim. Vocês são do céu. Vocês são filhas e filhas do Altíssimo, do Senhor Jesus. É assim que vocês têm me ajudado, me abençoado. Muito obrigada, né? Fiquem todos com Deus. Eu vou lá pra vento agora, vou descansar um pouquinho, que já fica tarde, né? E o que o Senhor abençoe a vida de cada um. E até sexta-feira, se assim o Altíssimo nos permitir. E até sexta-feira, se assim o Altíssimo nos permitir. E aí E aí E aí E aí